Daqui a pouco eu vou lá assistir o Seninha tabacudo, tabacudo Tem que jogar isso aqui comigo também, Seninha, jogar aqui, ó, um DBDzinho, ó, do Hype DBDzinho do Hype aí, Seninha É da hora, véi, quando tu joga com os amigos, véi Tem um medo, cria vergonha na cara, Seninha Acredito nisso não, Seninha Mano, eu vou ficar aqui até... Não, mas é sério, Chado, botaram tipo desenho, véi, fizeram só desenho, mano Mano, é o mesmo Free Fire, não muda nada, nada, as mesmas armas, o mesmo Free Fire As mesmas moedas no chão, tem também, que eu vi que tem, as mesmas moedas no chão O que mudou foi que botaram tipo Fortnite, desenho, em formato de desenho Foi só isso que mudou Até as moedas, véi, até as moedas, não é Seninha, que até as duas Vector As duas Vector Foi só isso que mudou, véi Que botaram em formato de desenho, Free Fire em formato de desenho Mais nada Não, é pra vocês verem aqui, só copiaram e fizeram o joguinho lá Que abriu as pastas lá do jogo lá, tem o nome do Free Fire dentro do jogo Free Fire não sei o que, Free Fire não sei o que, mais não sei o que Foi um Ctrl C e Ctrl V, tô nem vendo Mudou nadinha, filho Se eu não for da própria Garena, né Sabe que o jogo vai falir Aí resolveram fazer aquele lá, o Sigma Tirando as coisas pra ficar mais leve, pra todo mundo poder jogar Eu não duvido não Real Lupa aí, cara Antes de você lupa, eu vou subir Fazer gerador de cima Vou pro bicho aqui, eu vou fazer gerador em cima Tu chegou a jogar ele, Shadon? Hum GTA cena Andréia, sete reais, dá pra comprar três coxinhas e uma coca Tá mesmo Três coxinhas e uma coca Mano, eu tô muito cego, eu não tenho gerador Tem um aqui Fazer esse aqui Fazer esse gin Mano, o cara lupou bem Tem que ir lá salvar o cara alguém Salvaram, boa Não, FF não é mais comigo não Ô, Seninha Prepare e presta não, Seninha Negócio é outros jogos, véi Olha o cara trazendo o bicho pra cá, mano Eu não tenho ânimo mais não, Seninha Pra ficar fazendo sala, véi Vou ficar fazendo sala, vou ficar fazendo 4x4, véi Se ainda tivesse a ranqueada de cria Se ainda tivesse a ranqueada de cria Não, tem não Tava jogando FF, ranque, cansei e fui pro GTA cena Andréia Não tem não, Seninha É só o quê? É só você pegar o mapéis O que é isso, mapéis? É só você pegar o mapéis É isso, mapéis, véi É só você pegar o mapéis Acho que eu já fui de F aqui, véi Mapéis é o quê? Emulador? Ou tem que pagar? Como é que funciona isso aí, véi? Eu também não vejo, véi Eles tentam melhorar o jogo Deixa ele pior E mais lagado O que eu vi, acho que eu vi Foi um Seninha Parece que eu vi Foi um Seninha reclamando Que o jogo tava mais lagado Ué, mano Como assim Sem rádio de terror, véi Nada a ver Ah, já fizeram isso também, foi Já fizeram até isso Agora também É um programa que vai fazer Cair com Sabia dessa não, véi Sabia disso não, véi Ah, mas eu acho que eu não tenho Um ano pra voltar não, Seninha Não, porque se for olhar assim Você vai tá infringindo As normas da Garena, né É, porque hoje você vendo Pra rodar FF Não pode ser um paizinho Tem que ser um celular bom E eles ficam enchendo o jogo Com tanta skin lixo Pra quê? Pra lagar o jogo E pra pisar o jogo Nem meu PC roda mais FF O xado Meu PC roda mais não Meu PC não roda FF Não, véi Não dá conta não Meu PC trava Bugha Dá tela azul Falta explodir Cadê as portas daqui, véi Vou lá salvar a menina Olha isso, véi Pior que é meu segundo gancho, ó Não era pra mim ter vindo aqui, não, véi Não era pra mim ter vindo aqui, não 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 é sacanagem velho é o sacanagem velho e salveu os caras para morrer velho é a vida é a vida aquele dragolinho dava para ter vindo mas tá bom já tem mais um videozinho para o youtube